Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal eu vou estar trazendo com vocês mais um vídeo de House Flipper Isso mesmo pessoal, hoje eu estou aqui com o dinheiro infinito E enquanto eu troco aqui a janela eu vou explicando melhor sobre o que vai ser o episódio de hoje Eu estava planejando pessoal, para o episódio de hoje, fazer uma cozinha Meio antiga, sabe? Eu quero fazer uma cozinha antiga hoje aqui no House Flipper Eu quero fazer uma cozinha antiga aqui, então eu já bora aqui ó, trocando O que eu não sei muito bem, eu vou pesquisar aqui no Google Imagens de cozinha antiga, para ver, para tirar umas inspirações aqui de como devem ser umas cozinhas antigas Que eu preciso saber Eu achei uma imagem aqui pessoal, de uma cozinha Eu vou tirar a inspiração e, eita, vou estar tirando a inspiração dessa imagem aqui que eu peguei aqui no Google Então, é uma cozinha retrô Vou estar fazendo uma cozinha dos anos 50, tentando né, fazer Então bora pegar aqui já o rolo de tinta Tinta ali dele para o chão Pela foto que eu estou vendo aqui, era um chão colorido Então eu vou pegar em ladrilhos, pegar um chão não muito feio, né Porque não... Pode ser anos 50 tudo, mas não quero um chão muito feio não Talvez esse aqui ó, mas esse é feio Mas... Hum... Vou usar um xadrez Um xadrez combina com uma cozinha dos anos 50 Aqui ó Agora a gente coloca ela aqui na cozinha inteira Pinta as paredes de uma cor que, pelo jeito, eles usavam bastante papel de parede E o teto, como eu sempre falo, é o branco É, a gente está tentando aqui pegar umas inspirações aqui e tentar ver se a gente consegue, né Aqui ó, a gente já pintou o teto da nossa cozinha retrô Vamos entrar aqui e ver os papéis de paredes que tem Pra colocar aqui na cozinha Um desse, talvez assim ó É, deixa a cozinha bem antiga, né Ou talvez uma de florzinha assim Não, fica meio feio Será que eu achei que está combinando assim essas coisinhas com a parede? Eu acho que é melhor essas aqui ó Não, mas pela foto que eu tirou é de flor Ah, não sei pessoal Eu gostei bastante, eu gostei da bastante da foto que eu tirei assim ó Hum... Vamos ver, vai Também gostei bastante dessa aqui ó Ó, gostei bastante dessa também Aqui na parede eu estou usando uma tinta com tom Que eu acho que é uma das mais que eu combino assim com esse papel de parede aqui ó Que eu deixei ali mesmo Deixa mais o tema assim de casa mesmo Mais antiga, sabe Então Eu vou deixar esse mesmo Certo, eu estou gostando do resultado de como está ficando assim ó É uma diferença das coisas né Uma cozinha anos 50 Então deixa eu vender aqui a lata E agora sim a gente vai começar a festa Vamos entrar aqui em cozinha E já vamos aqui, eu sigo um que combina direitinho a esse aqui ó Combina direitinho com coisas anos 50 Só que aí Eu podia colocar um... Ah tá, tá, tá certo, tá certo O que eu estou pensando? Tá certo sim Aqui ó, vou colocar esse armário aqui Eu não quero alinhar com a graxa Por que não está dando? Por que não quer encostar na... Aê, deu Deu Deu, deu, deu Deu, deu E eu acho que... Eita, agora a complicação é na janela aqui ó Oh, coisa chata viu Tem que colocar A pia ali na parede Pera aí Deixa eu vender aqui rapidão Tentar resolver esse negócio aqui Tentar né Não sei, sabe Não gostei dessa pia aqui Aqui estava planejado para ficar geladeira A pia eu estava querendo que ficasse aqui ó A pia, pera aí Vai Aqui ó, eu estava querendo que a pia ficasse... Opa, deu Pera aí pia Não que tenha que puxar um pouquinho para frente Mas você vai ficar encaixado aqui na frente da janela Assim ó Beleza Agora a gente vai ter que alinhar tudo com a altura da pia Que vai ser a... Direito para o lado Um pouquinho só assim ó Pronto Agora a gente pega alguma coisa que encaixe aqui Talvez esse Sabe Sabe que eu não sei Aqui ó Aqui um pouquinho lá para o lado Deixa eu ver o tamanho desse negócio vai Não cabe aqui no meio gente Pera aí que está complicando toda a minha vida agora Ah, ninguém vai perceber que está torto aqui ó Vai ficar assim mesmo Quer fazer algo legal E algo diferente né Então eu quero que a pia fique ali Então é Pessoal, confia que estou tentando fazer dar certo esse rolê aí do House Fripper Aqui ó Aqui que vai complicar também Alinhar com a pia Assim Aí aqui do lado a gente vem aqui e coloca um armáriozinho assim ó Meu Deus do céu, ela está meio torta demais né E agora? Tá, não gostei disso aqui não Vende, vende Vamos pegar isso aqui E ver como ele fica aqui no canto Ó Gente, eu não estou gostando nada disso Tá, agora complicou de ver isso pessoal Que que eu faço Não está dando certo Não cai Aí, coube Beleza, dá para me arraçar um pouquinho Para o lado É Se o House Fripper deixasse né Aí, pronto Certo Eu estou gostando de como está ficando assim Está ficando bem diferente Aqui ó Tem duas opções de geladeira Tem essa opção aqui ó De geladeira E tem uma geladeira retrô E eu não sei Aqui na foto não mostra como era uma geladeira antiga Uma geladeira antiga Ah, era uma redondinha Geladeira antiga era mais essa redondinha assim ó Pela foto que eu estou vendo era uma redondinha Pela foto que eu estou vendo era uma dessa aqui mesmo É várias fotos que apareceu dos anos 50 pessoal Então eu vou usar essa aqui mesmo Usar uma dessa cor aqui ó Ó, entendeu Para ficar legal Para ficar diferente Aí eu pego uma Uma dessas aqui Eu entro aqui na cozinha de novo E Procuro Esse pedacinho aqui Ó Aí eu encaixo ele aqui E pronto Assim ó A geladeirinha fica ali ó Bonitinha Pô, sinceramente Quer armário gigante né Vai ter coisa para guardar tudo isso Beleza Agora que complica Agora aqui que vai complicar as coisas Agora aqui vai complicar as coisas O que que eu faço O que que eu faço No armário Eu estava querendo colocar uma cor de frente né Assim Só que não combina com essa cor assim ó E esse armário é pequeno demais Pro jeito que eu queria ir Se bem que nos armários antigamente não ia até o teto né Ficava sempre grudado assim ó Deixa eu ver aqui É sempre grudado assim em cima da televisão Da televisão não Na geladeira Então vou arrastar esse coisinha aqui Pra cima da porta Vou pegar aqui ó O nosso Bonitinho aqui ó Esse coisinha aqui O armáriozinho nosso Pegar e arrastar ele pro lado aqui também E tem que dar um encaixe perfeito O encaixe Tem que ficar bonito Assim Então aí a gente vai fazer tudo isso Até chegar aqui na pia Ó a pessoa do jeito que tá ficando aqui ó Ó Aí eu coloquei esse Cooktop aqui Que era o menorzinho que tinha né Ó Sem do aqui ó Já dá pra ver que é uma cozinha meio antiga sabe Meio retrô A geladeira até combina Gostei muito dessa geladeira Então ó Coloquei o fogãozinho aqui no forno Que meio que fica meio pequeno né Eu acho que talvez Eu possa até aumentar ele mais pro alto assim ó Pra não deixar ele muito apertado assim ó Assim ó Talvez É tá bom É não tá bom não É tá bom vai Beleza Deixa eu arrastar um pouquinho pra baixo Que esse negócio tá dando agonia aqui ó Pronto Acho que assim Não Não tô gostando Ó Acabei trocando de zonas Eu coloquei esse aqui Que tem mais cara de antigo Sério pessoal Esse aqui tem bem mais cara de antigo É isso Mas beleza Então Agora em cima aqui ó Vou voltar lá na cozinha Vou voltar aqui na cozinha Aqui ó Vou voltar aqui Tenho que alinhar certinho Que ele fica no tamanho da janela Então eu pego aqui a do tamanho da janelinha Eu coloco mais dois assim ó É Tentar né Colocar certinho Que o Rose Flipper Tá tendo alguns problemas Que eu não estou entendendo O que que isso tá acontecendo Ó Entendeu É assim ó Esse é o problema Resolvido Coloquei agora Um armariozinho assim ó É Tá dando forma assim Das cozinhas que eu tô vendo aqui Tá dando uma inspiração Até tá parecendo uma cozinha Mais retrô mesmo Esse aqui é o armário milênio Então pessoal Vou dar uns retoques finais Aqui nessa cozinha aqui E eu já mostro Eu já volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Beleza Então Já volto Pessoal Demorou um pouquinho Mas consegui terminar A nossa cozinha retrô Essa casa aqui Eu tô tentando fazer ela Toda retrô Então Aguardem porque vai ser tudo Tudo dos anos 50 Mais retrôzão Sabe Então Bora logo aqui Pra nossa cozinha retrô Vamos trocar logo a porta né Pra porta retrô Eu acho que é mais uma dessas assim né Ó Assim pronto Agora sim Eu não coloquei ainda As tomadas Interruptor E essa é a nossa cozinha Pessoal Ó Essa aqui Eu não vou mostrar ainda A parte de trás Essa aqui é a mesa de jantar Eu gostei muito de fazer Essa mesa de jantar Eu usei algumas atualizações Do Ross Flipper aqui ó Coloquei uma mesa redondinha Coloquei os talheres Com os pratos Coloquei guardanapos E uma fruteira no meio Curti bastante essa mesa aqui ó Até uma lâmpada retrô mesmo É o nome dessa lâmpada Talvez se eu pesquisasse aqui Vamos pesquisar retrô Só tem esses dois itens retrô Só que pelo que eu vi Da geladeira Essa aqui foi a que mais Combinou com o retrô Então pessoal Continua falando Coloquei até um relógio antigo aqui Um espelho dos anos 50 E virando pra cá É a cozinha pessoal Eu curti muito Fazer essa cozinha Olha isso Um armário mais antigão aqui ó Coloquei até uma Esqueci o nome disso É... Esse negócio aqui Torradeira Coloquei aqui Umas duas lâmpadas assim Mais antiguinhas também Aqui em cima da janela Os temperos O fogãozinho que mais parecia Antigo assim com Essa coifa mais antiga Um rádio antigo Um rádio mais moderno E o telefone antigo Que veio com a casa Pessoal Essa aqui é a nossa Cozinha retrô Eu vou estar fazendo ela Assim ainda mais Pro quarto Banheiro E sala Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje É... Se você gostou dessa cozinha Comenta a hashtag Cozinha Beleza? Todos os vídeos Que eu fazer uma reforma Eu vou colocar uma hashtag Com o nome do cômodo Que eu reformei Se você comentar No... Nos comentários Colocar a hashtag Cozinha Eu vou estar deixando Um coraçãozinho Nos seus comentários Beleza? Então muito obrigado mesmo Que assiste o vídeo até aqui E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar e ensinar E compartilhar o vídeo Com todos os seus amigos Beleza? Até mais Falou e fui!